No âmbito deste Programa Nacional de Prevenção da Medida da Terra-TREM, desenvolvemos hoje no nosso território, no âmbito de todos os agrupamentos da Escola do Zé Radóbitos, o exercício de prevenção de riscos sistémicos com todos os alunos dos três agrupamentos. Estendemos esta ação também às nossas IPSS e também aos OTIs. Foi muito utilizada a ação e esperamos que com este acto de prevenção, que foi de âmbito nacional, mas no nosso território quisermos tender não só a uma escola, mas a todo este aglomerado, contribuir aqui positivamente com aquilo que possa ser o risco que amanhã venha a acontecer.